Olá, meu querido e minha querida, futuro auxiliar de medicina legal, antes de você assistir esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe, curta o vídeo, porque vocês sabem que o YouTube não entrega as notificações para todo mundo. Você, mudando ali o sininho para receber todas as notificações, a cada vídeo que eu publicar, vocês receberão a notificação de um vídeo novo. Agora, fiquem com o vídeo, tá? Espero que ajude muito vocês. Meu nome é Luana, sou servidora pública do IGP, aqui de Santa Catarina, mais precisamente em Lages, tá? Sou auxiliar de medicina legal. E o vídeo de hoje é um dos vários vídeos que eu quero fazer para ajudar vocês a estudar para o concurso. Quando abriu o edital, ele já foi autorizado pelo governo do estado, já tem a banca, tá nos trâmites e falta ser publicada em diário oficial. Então, antes da publicação, eu já tô querendo fazer alguns vídeos para ajudar você a estudar. Hoje, esse vídeo é dicas de estudo. Muitas vezes a gente tem um pouco de dúvida de como estudar. E eu vi aqui no YouTube um canal que é Anatomia etc. com Natália Reineck. E ela fala muito sobre... um dos vídeos que ela fala, que ela fez, é sobre como você estudar anatomia. E na época que eu estudei para o concurso, e eu digo para vocês, assim, que nem eu já falei, eu estudei para testar meus conhecimentos, era o que eu queria. Eu fiz muitas coisas do que ela falou, para mim deu muito certo. E eu espero que ajude vocês também, tá? Uma das primeiras dicas que eu, assim, acho muito importante, vocês precisam, é se organizar, separar tempo para estudar. Na anatomia, existem muitas terminologias que vocês precisam saber, pois será o nosso dia a dia. Temos que ter domínio. Então, é não somente decorar, e sim ter domínio daquilo que a gente está estudando. Então, tire tempo, tipo assim, eu vou tirar o tempo das 2 às 4 da tarde para me estudar, ou das 7 às 8 da noite para me sentar na cadeira, com a mesa, com o material, e tirar aquele tempo para me estudar, para me resolver questões, para me entender do porquê que aquela questão está certa ou está errada. Você se planejar, você se organizar no tempo, isso vai fazer um diferencial muito grande nos estudos, tá bom? Outra coisa, conhecer a origem, os termos, a origem das palavras, os termos. Busque a origem dos termos anatômicos, a história daquela palavra. A partir do momento que você conhece a origem, você entende e não esquece mais. Pessoal, a partir do momento que a gente conhece a história de alguma coisa, fica gravado. Não é uma decoreba, você entendeu de onde é que ela veio e do porquê. Então, procure conhecer a origem das palavras. Para os meus alunos, eu pego no pé dizendo, sempre tenham um dicionário na mão. Hoje em dia, existem dicionários gratuitos para celular e vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Eu até brinco com eles o seguinte, Se vocês têm tempo para acessar Instagram, Facebook, vocês têm tempo para acessarem ali o celular, o dicionário, saberem escrever corretamente e saber o significado das palavras. Então, tire isso para você. Busque a origem das palavras. Outra coisa, faça associações. Até eu deixei anotadinho aqui, de uma palavra que ela falou, que é os famosos mnemônicos. Então, assim, faça associações com o que você está estudando. Associe o que você está estudando com frases, com palavras que você nunca mais irá esquecer. Uma das coisas que eu até na hora que eu vi o vídeo dela e eu achei bem interessante foi o seguinte. Muitas pessoas fazem um tipo de uma estrelinha, uma bolinha ou qualquer coisa, aqui no dorso da mão. E para não esquecer determinado compromisso. Então, tenta vocês fazerem alguma coisa que associe aquilo que você está estudando para vocês não esquecerem. Frase, palavra, música. Troquem algumas palavras de música, algumas letras de alguma música, alguma coisa, para vocês poderem associar. E cantarolem, falem um verso, um poema, alguma coisa que ajude vocês a memorizar. Então, façam associações. Próximo tópico, coloque a mão na massa. Daí você vai dizer assim, mas Luana, como é que eu vou colocar a mão na massa se eu não tenho um modelo anatômico, alguma coisa assim? Uma das coisas que ela comentou, e eu até passei isso para os meus alunos, é o seguinte. Existem livros para colorir, tipo, Sobota para colorir, Néter para colorir, de anatomia. E eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Assim, bem baixinho, só entre nós, tá? Tem esses livros para você baixar gratuitamente. Coloquem lá no Google, Néter para colorir, Sobota para colorir, e baixem. Porque assim, nem todo mundo tem condições de comprar. Eu achei e baixei. Então, é aquela coisa, se vocês puderem, baixem. Se para vocês, vai adiantar vocês associarem o pintar, o colorir, e vai ajudar vocês a memorizar, façam isso. Outra coisa, mapas mentais. Uma coisa que eu vi no Pinterest, tem muitos mapas mentais como exemplo para vocês fazerem. Façam fluxogramas, desenhe. Ai, mas eu não sou um bom ou uma boa desenhista. Não interessa. Se para você está fácil de entender e está certo, é o que importa. O que importa é você entender aquele conteúdo e memorizar. Se outra pessoa vier e dizer assim, nossa, que desenho feio. Você faz essa cara de paisagem para a pessoa e diz assim, é a forma que eu entendi. Deixa eu estudar. Pronto. Então, faça isso. Ache alguma coisa que você possa praticar aquilo que você está estudando. Ok? Outro tópico é ensine o que você já entendeu. Ensine para o seu pet, para o seu gato, para o seu cachorro. Fale para o teu pai, para o teu irmão, para a tua mãe. Fale para você mesmo, não importa. Se para você é mais fácil você memorizar ouvindo, faça isso. Ajuda muito. E eu, na época, eu estava casada e eu conversava muito sozinha. Então, tudo que eu consegui memorizar, tudo que eu gravava, eu conversava. E eu papeava e conversava. E anatomia. E os planos. E os eixos. E não sei o que lá. E não sei o que lá. E teve alguns momentos que meu marido me olhava. Meu ex-marido me olhava. Ficava. Tipo, eu acho que ela está louca. O meu filho ficava me olhando. Eu dizia assim, é a forma que eu consigo memorizar o conteúdo que eu estou estudando. Não dê em bola. Sou louca assim. Eu fui descobrir que eu tenho memória auditiva. Então, eu preciso ouvir para poder memorizar. E se vocês também têm memória auditiva, façam isso. Ajuda muito. Após vocês terem se programado para os estudos, Comece com o que você acha que você não domina. Que você não domina tanto. Por exemplo, se para você a anatomia é complicado, tem inúmeros vídeos aqui no YouTube com vários tipos de explicações. Tipo, desenho, fluxograma, vídeos animados. E eu tenho certeza que algum desses vídeos irá te ajudar a estudar. Eu espero que essas dicas de estudo ajudem vocês a terem uma direção para já começarem a estudar. Se, por um acaso, vocês acham que preferem, que vocês acham, Ah, não, eu vou começar a estudar pelo que eu já domino. Ótimo. Comecem por português, raciocínio lógico. Peguem provas anteriores. Eu vou deixar aqui no card o link do material que a Peritaline deixou do que caiu nos últimos concursos pelo Brasil. Outra coisa, pessoal, a Peritaline, ela está dando mentoria. Ela está ajudando as pessoas a estudar. Tenho o Instagram dela. Eu vou deixar aqui, eu vou marcar, eu vou colocar o Instagram dela aqui. E conversem com ela pelo direct. Ela, eu acredito, sim, que ela vai poder passar maiores informações sobre a mentoria que ela está desenvolvendo para ajudar o pessoal a estudar. Ok? Espero ter ajudado vocês. Fiquem bem e comecem de uma vez a estudar, pessoal, porque vai vir gente do Brasil inteiro. Mas uma coisa eu digo, se eu passei, você consegue. Tá? Fiquem bem, um abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.